E aí, Zé! Como não a tenho inscrito, vou contar, senhores Vou contar a minha biografia, desde criança até esta parte Como não a tenho inscrito, vou contar, senhores Vou contar a minha biografia, desde criança até esta parte Sou eu de gente pobre, honrado e trabalhador E assim luchando na vida, me levantaram meus pais Sim, senhor Sou eu de gente pobre, honrado e trabalhador E assim luchando na vida, me levantaram meus pais E assim é a vida, e que vamos fazer? Luchar e ser de meu bom coração E assim é a vida, e que vamos fazer? Luchar e ser de meu bom coração Mas imagíname lo que me ven, lo que luché para ser lo que soy Mas imagíname lo que me ven, lo que luché para ser lo que soy Lo que luché para ser lo que soy Imagíname lo que me ven Álvaro López Álvaro López Álvaro López Álvaro López Yo recuerdo que mi madre, cuando yo estaba pequeño Con su tranjecito viejo, me hace mis pantaloncitos Murciando con su deber, pasándome los tormentos Y assim me foi levantando, hasta que fui un homensito Álvaro López Álvaro López Álvaro López E assim me foi levantando Até que foi um pobrecito E assim é a vida que vamos fazer Luchar e sair de mim meu coração E assim é a vida que vamos fazer Luchar e sair de mim meu coração Nós imaginamos o que beben O que luches para ser o que sou Nós imaginamos o que beben O que luches para ser o que sou Luches para ser o que sou Nós imaginamos o que me ven Luchar e sair de mim meu coração Luchar e sair de mim meu coração Or noto, com certeza Logra a bolsa O rei valleloso Álvaro López O rei valleloso Álvaro López